Você vai pegar dele! Olha o que chegou! Calma, deixa eu esclarecer. Ô, amor, eu só vim pegar a aliança de volta com a tua mãe que eu pedi pra ela guardar. É que eu queria fazer o pedido do noivado pra tu hoje. Aí você me quebra, Pará, sabe? O meu sonho sempre foi ser bem casado. Ué, Maicon, mas tu sempre foi bem casado. Como é que é? Todo mundo te pega no final da festa, ué! Não, mentira! O que é isso? Não, pegava, Pará, mas você agora é que nem meu bilhete de ônibus. Único. Tá bom, amor. Então tu aceita o anel? O teu anel eu até aceito. Esse aí, mas nem com álcool 170. Dorme livre. Querida, eu não dei a benção ainda por causa da minha de vocês, tá bom? Ah, te parece? A benção ela quer dar. Quero ser esse oi. Você vai ter que botar todas as minhas contas no débito automático no seu celular e pagar no QR Code. Nada disso, não. E eu, pra casar com o Maicon, não preciso de bênção de ninguém. Não precisa. Então não tem a benção, não, pra ver se eu não vou fazer a vida de vocês no inferno. Ai, credo, tá amarrado, mãe. Falou no inferno, o capeta apareceu. Marra esses nomes feios dentro de casa. Tipo, foi ela mesmo que roubou os passageiros, hein? Eu ia pra cadeia. Meu Deus. É, por pouco, ela não acabou com a minha vida. Meu Deus. Eu ia acabar com a vida dos presos, que ia ser o inferno na cabeça da mulher. Fala pra cacete. Eu devia ter vindo direto com a polícia pra cá, entendeu? Porque aí agilizava o caso. Isso devia ser igual o WhatsApp também. Agilizava teu áudio e a gente não ficava ouvindo tu falar pra cacete. Fala pra cacete, pô. Vamos lá. Vamos parar de papo furado. Exatamente. A senhora não se envergonha de aproveitar dos turistas, não? Não, eu me envergonho porque eles não se aproveitaram de mim. Porque eu tava... Querida, minha chubaca é internacional. Eu transei com o pai do Maicon, que é russo. É, mas... Aham. Você tava roubando? Como é que você conseguiu fazer uma coisa tão feia, graça? Coisa feia, mãe. Ah, olha essa filha que a gente fez, pô. Eu tô quieto aqui, cara! Nada a ver, bro. Nada a ver, mas... Só um minutinho, com licença aqui. Tudo bom, Papa Mike? Beleza? Então, queria levar um papo contigo, Lilia Cabral. É, tu pode passar lá no meu endereço pra fazer uma ronda? Tá aqui, pode ser segundas, 20 horas, só pra gente levar um, valeu? Tropa de elite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral. Amarrar é uma surpresa, cara. Também vai pegar você. Uma surpresa, Amarrar. Pede pra sair, pede pra sair. Lembra, eu admiro. Desse jeito, eu vou ter que botar a senhora atrás da grade. Ai, meu Deus. Não, geralmente atrás é mais meu filho que... Você vê que eu já fiz também algumas vezes. Eu tenho que parar, não fica parado. Faça alguma coisa pela minha família, Pará. Não, não, peraí, peraí. Vamos conversar, vamos resolver isso aqui. Não, libera ela, ela é minha sogra. Eu posso pagar a fiança dela. Ele tem muito dinheiro. Com essas alianças, pronto. Tudo certo? Qual é a procedência disso? Não é obscuro esse anel, não, né? Não, não, querida. É, eu fiz gradeamento na subaca. Não, aqui não é uma verdade secreta, mas é um book rosa. Mas?